2 para aí Onde você está levando o filho do mestre? Não, não Sai! Nossa galera, o que que virou? É uma armadilha, sai! Vai, corre, corre! Vem, vem, corre! Nossa, pegaram o filho de juros, vem filho do mestre, vem, corre! Nossa rapaziada, é uma armadilha O cara transformou Fala galera do canal filho do doido em oficial Galera, mais um vídeo aí, primeiramente Quem não for inscrito no canal, inscreve no canal Compartilha o vídeo, deixa o like Ativa o sininho de notificação Quem deixar O primeiro comentário no vídeo aí Vai estar ajudando aí, divulgando o canal Fortalecendo o canal, dando uma força pro canal rapaziada Firmeza? Então, deixa eu compartilhar o vídeo não E quem não for inscrito, se inscreve no canal Convide os amigos aí, familiares Dá uma força pro canal crescer aí, firmeza rapaziada E o Berlim Júnior não apareceu até agora Estou esperando ele aqui E a gente tem uma surpresa aí, uma surpresa aí Muito boa mesmo rapaziada Quem viu o vídeo anterior, o vídeo de ontem aí Lembra que nós... Aí o Berlim Júnior, chegou? Dá um salve pra galera Salve galera do canal Quem viu o vídeo anterior, viu que o filho do mestre Ele foi capturado pelo... Do Zé Caveira, né? De Berlim E agora a gente tá vendo dois anjos Aqui rapaziada, tá aparecendo dois anjos nesse lugar aqui E nós viu eles aqui, né? Acabou de ver eles ali, ó Dois anjos, eu acho que eles conseguiu ajudar o filho do mestre aí, ó A gente vai tá seguindo eles aí pra ver onde eles vão levar ele Quem viu o vídeo anterior, viu que o... O Zé Caveira e o Berlim Capturou o... Quem... Capturou o filho do mestre E agora nós achando que dois anjos aí resgatou ele rapaziada Rapaziada, né? Vai devagar aqui, ó Tá vendo dois anjos, ó Eu acho que é anjo De branco Estão levando o filho do mestre Será que eles resgataram ele? A gente vai ficar quieto, senão eles vai ver mais Mas vai tentar ver a cara desses dois anjos, rapaziada É, rapaziada, eu vou dar um zoom na câmera aqui, ó Olha aí, galera Olha lá Tô achando que eles conseguiu resgatar o filho do mestre Vem devagar aí, o garfo cobre Quem que é esses dois anjos aí que tá resgatando o filho do mestre? Você tá dando uma coisa pro filho do mestre, beleza? Galera, quem gosta do canal aí, ó Convido os amigos a se inscreverem, dá uma coisa pro canal pro filho do mestre, beleza? Ah, mas beleza, não é lá, eles viraram lá, calma aí Alô, seis dois Não sei quem que é, mas é Alô, seis dois Quem que é, o seis? Alô, seis dois Quem que é, o seis? Alô, seis dois Eles não falam nada Eles não falam nada Eles não falam nada, rapaziada Cadê o Zé Caveira com o Berlim? O que é que eles não falam? Eles não falam nada Filho do mestre Calma aí, calma aí, ô Conversa com nós aqui Onde você vai levar o filho do mestre? Dá o filho do mestre Oh, devolve o filho do mestre aqui Vocês é da gangue do Berlim? Ô, seis dois Ô, seis dois de branco Será essas caras? Onde você está levando o filho do mestre? Na Berlim, onde que você está levando? Não, 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 não Ô, seis dois, para aí Onde você está levando o filho do mestre? Não, não... Você não vai levar o filho do mestre Solta ele, ô Onde você vai levar ele? Galera, o que que você está fazendo com o filho do mestre? Nossa, galera, o que que é que é que é que é? É uma armadilha! Sai! Sai de mim! Sai! Sai, corre! Corre! Vem, vem, corre! Nossa, pegado o Guilherme Júlio! Vem, filho do mestre, vem e corre! Nossa, rapaziada, é uma armadilha! Esse cara transformou! O que é aquilo, filho do mestre? É um perninho... Mas como que eles fazem aquilo? Eles ficam se transformando em várias coisas, anjos, monstros... Olha lá, eles cataram o Berlim Junior! Nossa, cataram ele! Então? Vem, vamos sair daqui! O Berlim parece que está possuído! O Berlim está possuído? Será que ele fez algum pacto? Também acho! Ele se transformou em várias coisas? Aham! Monstro, anjo... Capaz! É! Nossa, é uma armadilha, rapaziada! O que é isso? Isso não é normal não, filho do mestre? Não é normal não! Olha! O que que... Nossa! Você estava com esse... De onde você está com eles? É! O que ele está fazendo com você? Ele está te prendendo lá no Berlim Junior! Ele está te prendendo? É! Rapaziada! Aparecia um anjo, de repente ele deu uma rodeada e transformou num monstro! Como que é o nome daquele monstro? Rei Caveira! Rei Caveira! É, rapaziada! Não está dando para gravar vídeo mais não! Está parecendo umas coisas muito esquisitas, filho do mestre! E agora o que que eu vou fazer com você? Não sei! O Berlim Junior? Vou tentar recuperar ele! Será que não é porta lá? Vamos tentar! Mas tem poder? Aqui, esse cara lá tem poder? Tem! Ele fica se transformando! Ele se transforma? É! Em que que ele se transforma? Monstro! Bichos! Leões! Várias coisas! É! Será que eles são imortais e são de outro mundo? Eu acho que sim! Galera! Estou achando que eles são de outro mundo! Vamos tentar conversar com a Rei Caveira! Vamos lá tentar conversar com a Rei Caveira! Vamos lá tentar conversar com a Rei Caveira! Você tem medo deles ou não? Tem! Um pouco! Rapaziada! Eles estão olhando em nós! Devolve o Berlim! Devolve o Berlim Junior! Berlim Junior! Berlim Junior! Está pedindo socorro lá! Ô moleque do... Ô filho do Mestre! Está pedindo socorro para nós! Vamos socorrer a ele! Mas como? Só nós dois! Não tem como nós ir lá! Nossa! Como é que a gente vai fazer para resgatar ele rapaziada? Esses caras de outro mundo! E se não for naquelas casas ali chamar ajuda ali, pedir ajuda para eles? Será que eles ajudam a nós? Você conhece quem mora ali não? Não! É difícil hein! Olha lá! Que coisa mais feia! Então onde será que é aquilo? Vou dar um zoom na cama aqui rapaziada! Olha lá! Olha rapaziada! Vamos sair! Que está vindo! Vem! Vem! Eu estou com dó do filho do Berlim! Vou ficar na mão desses caras! Olha lá! Está atacando... É bomba? Não! O que que é isso? Vem! Vai lá pegar a pé! O que que é? Vem! Vem! Corre! 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 Vem! Vem! Está vindo! Vem! O que que é isso aí que jogou? Eu estou comendo! Ele está comendo comer! Você estava comendo isso daí? É! Cabaça! É rapaziada! Estava tratando do filho do Mestre de cabaça! Por isso que você invadiu nossa casa aquele dia para gastar comida! Galera! Vamos encerrar o vídeo aí firmeza! Até o próximo vídeo rapaziada! Vai tentar resgatar o filho do Berlim aí! O Berlim junto! Não pode ficar na mão daquele cara! Até o próximo vídeo rapaziada! Deixa de compartilhar o vídeo! Não deixa o like aí! Até o próximo vídeo!